O bom pra quem tava curioso é isso aí, ó. Tá tomando forma o negócio. Tem muita coisinha pra fazer, mas o grosso já foi feito. Tô toda fechada. 1.2.0 agora. 20 válvulas. Beleza. E aí, também vai ter que tirar pra passar cola, essas coisas pra pegar. 20 válvulas. Deixe direitinho, jogando lá pra trás. Ah, tu fez um reforço aí pra não quebrar, por causa do peso, né? Exatamente, mas depois tô precisando de fazer outros esportes daqui pra lá. Ainda tem que colocar um parafuso maior, né? Pra segurar o tranco, né? Só pra garantir, né? É.